Música Vem, Santo Espírito, agora Vem, Te pedimos a orar Vem, com poderes virados Sim, vem nos reavivar Vem, como água sedento Traz ao faminto o pão Vem e sacia a minha alma Faz pro meu coração Vem, com a brisa suave Vem, com o Teu resplendor Dá-nos de glória, alegria Enche-nos com Teu amor Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, o Consolador Vem, etwas entre Deus Vem em lugar Vem em lugar Nossa vida Com meu sagrado fervor